E aí gente, eu vou estar passando pra vocês aí a melodia da música Isaia 9 Peço desculpa que eu vou ter que filmar uma das minhas mãos Eu trouxe o tripé aqui pra colocar o celular Mas vamos lá, eu vou dividir essa videoaula em 3 vídeos, cara Pra ficar vídeos curtos e simples, sabe? Pra vocês aí, então eu vou fazer aí um vídeo só do começo Um vídeo do pré-refrão e um vídeo do refrão Então vai ser isso aí, galera Beleza, pessoal? Vamos aí, ó Repetirei essa parte pra vocês Beleza, essa parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, galera? Agora eu vou tocar inteira essa parte que eu passei pra vocês aí Pra vocês acompanhando E aí 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 E aí